André, eu fiquei na dúvida, quando ela falou que atendeu uma pessoa a qual ela se sentia um pouco inferior, a pessoa havia viajado, etc., você ficou perguntando a respeito de eventos que poderiam tê-la levado a se sentir daquela forma. A questão é a seguinte, ela não poderia ter trabalhado aquele sentimento que veio à tona no momento em que ela estava atendendo a pessoa? Sim. Vamos supor, eu me sinto inferior, mesmo que eu me sinta inferior, inferior. Pode sim, só que quando você vai lá nas bases do sentimento, pode ser que você tenha um resultado ainda melhor. Eu poderia fazer as duas coisas, poderia ir lá no passado trabalhar as memórias da infância e poderia trabalhar também aquele evento. Quando ela contou essa experiência, não parecia que ela se sentisse tão incomodada em lembrar daquilo. Então, eu quis pegar algo que tivesse mais força emocional para ser um pouco mais eficiente. Mas não estaria errado se eu fizesse também para aquela situação, mas mesmo que eu fizesse para aquela situação específica, eu iria depois investigar coisas mais aprofundadas. Porque aquilo não surge do nada, não surgiu naquele dia e eu posso ver, será que tem alguma memória um pouco mais antiga que traga esse sentimento? E normalmente tem. Mas se não tivesse também, se não lembrasse, eu poderia ficar só naquela experiência e talvez desse um bom resultado. Talvez, tá? Ou um resultado pelo menos parcial. Obrigado. De nada. Quer mais? Alguém que levanta aqui na frente? Isso. Então, eu estou passando um processo onde eu já estou conseguindo cobrar um pouco mais. Eu sou terapeuta desde maio e eu fiz esse trabalho, até as meninas, minhas amiguinhas aqui, a Patrícia e a Maria Helena me ajudaram nas minhas limpezas. E eu percebi assim, que de três clientes que eu dei o preço novo, um não questionou, uma pediu desconto e eu dei, e um terceiro me pediu desconto e eu falei para ele que eu não gostava de dar desconto, porque eu gostava sempre de oferecer mais do que aquilo que eles me pagavam. Mas, se ele ia se sentir à vontade, eu poderia dar 5% de desconto para ele ou uma sessão extra de bônus. E, em todos os casos, eu me senti bem. E é interessante que essa pessoa falou, não, 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 deixa o preço que está. Então, eu acho que a gente vai se superando. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, que é fora aqui a questão da sessão. Em relação à prosperidade, você, no curso, frisa bem essa questão da gente evitar de querer coisas de graça. Por exemplo, um livro, baixar um livro PDF. Ao invés disso, eu parei, eu nem sabia que isso afetava a prosperidade. Então, livros eu compro. Mas, assim, eu fico com uma dúvida em relação, por exemplo, a um curso. Um curso caro que eu quero fazer e que eu tenho amigas que também querem. E a gente se junta e divide o valor ali do curso. Isso também bloqueia a prosperidade? Você acha que... Eu acredito que sim. Isso é a minha visão. Eu posso não ter a verdade absoluta comigo, mas eu compraria para mim o curso. Porque o curso, quando você compra, ele dá acesso a uma pessoa. Aí teve um aluno uma vez que falou assim, não, mas se eu compro, é meu. E aí eu passo acesso para quantas pessoas eu quiser. Como, por exemplo, se eu compro um DVD, um livro. Mas, quando você compra um livro, um DVD e você dá para a pessoa, você fica sem. Você não fica com. Você comprou uma vez. Você dá para a pessoa, é da pessoa agora. Tudo bem. Então, na minha visão, eu hoje eu compro. Quando eu quero acesso a alguma coisa, eu não pego o acesso de outra pessoa. Eu procuro comprar para mim, para eu ter o acesso. E livros gratuitos também, que a gente vê na internet. Você baixa em PDF, como você falou. É tão barato, não é? Vai lá, compra o livro. Qual é o problema de ir lá e comprar? Sei lá. É isso, eu já parei já. Mas surgiu essa possibilidade de um curso que eu não vou comprar, porque é um curso caro. E aí, algumas pessoas falaram comigo. Vamos dividir. E aí, eu fiquei naquela coisa. Eu estou fazendo um trabalho de prosperidade. E, às vezes, um passe em falso... Eu não faria isso. E sabe o que acontece quando a pessoa compra assim? Ela não faz o curso. Ela não faz. Dividiu com dez pessoas. Cada um pagou, sei lá, 50 reais. Aí, não faz o curso, porque todo mundo pagou muito barato. O preço faz você dar mais valor para aquilo, colocar em prática. Então, uma das coisas que eu acredito que faz o Mente Próspera funcionar para muita gente é que tem um preço bem razoável, tem um investimento razoável. Então, ali, eu filtro quem está só de oba-oba. Quem está só de oba-oba não vai pagar três mil reais. Agora, se eu colocar um curso para os 150, eu sei que vai ter um monte de gente que vai comprar e nunca vai abrir. Nunca vai abrir. Pergunta como é que eu sei disso. Eu já comprei cursos que eu nunca abri. Eu já comprei vários que eu nunca abri, de preço barato. E já comprei uns mais caros e que... Tem uns que eu comprei que eu tenho que fazer. E não está esquecido, não, porque... Custo de cinco mil dólares, custo de três mil dólares. Então, eu sei que eu vou ter que fazer. Está lá. Eu comprei, mas não vai ficar esquecido nunca. Porque foi um investimento que eu fiz. E eu vou... Em algum momento, eu vou encaixar na minha agenda e vou fazer aquilo. Agora, quando é um de, sei lá, duzentos, trezentos reais, nossa, quando eu vou olhar no computador as senhas de acesso, nossa, esse negócio está aqui perdido. E nunca tem tempo para fazer. Nunca dá tempo para fazer. Alguém mais? Alguma pergunta aqui atrás? Mas, passei o microfone aí para ela. Eu acho que foi você. Eu pensei que tinha alguém. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, André. Estou muito feliz. E, na verdade, é um comentário, justamente sobre o que você falou a respeito do valor. Eu sou coach e advogada. E, no ano passado, eu tinha uma crise que eu não podia trabalhar com o nicho que eu escolhi, porque talvez fosse mal visto pelo pessoal lá do escritório. E aí, esse ano, de repente, o meu nicho me encontrou e estou trabalhando com advogados. E eu aumentei o preço do meu programa em mil reais. E eu tinha uma dificuldade muito grande de falar o preço na hora de terminar a sessão. E eu fiz EFT para isso, porque eu ficava com o rosto quente, eu gaguejava, não conseguia falar o preço. Eu falava, vou te mandar por e-mail a proposta. Ninguém fechou quem mandei por e-mail. E agora já tem dois fechamentos. Eu comecei agora em agosto, trabalhar nesse nicho. E eu fiz dois fechamentos falando na lata ali o valor, depois de trabalhar essa crença. Ainda não é totalmente tranquilo, tem coisa para trabalhar. Mas, assim, ninguém pediu desconto e fechou ali na hora. E por isso que eu estou aqui hoje, porque eu ia fazer só para degustar o curso. Mas consegui fechar na sexta-feira o segundo cliente. Eu falei, agora eu vou. Que bom. Muito obrigada. Que bom. Bom saber. E tem aquelas pessoas que dão desconto antes de você pedir. Eu pensei nisso. Inclusive, ele é graduando, ele é do último ano de Direito. E eu pensei, ah, ele é da mesma faculdade que eu, deve estar, né? Difícil, porque é final de ano, enfim, está no último semestre. E eu ia falar desconto para ele antes dele pedir. Mas aí ele falou assim, não, posso fazer nessas condições, sim. Nem precisou falar do desconto. Então, mantive no mesmo preço. É, já ouvi muito isso, né? Olha, é tanto, mas eu faço por tanto para você. Eu nem pedi desconto. Já que ofereceu, eu vou aceitar, né? Mas eu nem ia pedir. Passa aqui o microfone. E, Dinho, está tudo pronto lá já? Com relação à prosperidade também, é uma dúvida que eu criei, que eu pretendo, com o curso, ver se soluciona, eu não sei se eu estou me adiantando. Mas há um ano, mais ou menos, que eu venho trabalhando melhor a lei da atração, que eu entendi melhor como é que funciona essa coisa da prosperidade, né? Esse negócio de ficar economizando centavos, que você entra na crença da escassez e da pobreza, e isso atrapalha a sua prosperidade. Mas, assim, no momento atual, eu sei que eu tenho um certo patamar de abundância, né? E nessa minha intenção de, como eu sou meio munheca, porque eu fico com medo de gastar economia, eu comecei a me abrir mais para não entrar nessa crença da escassez. Aí eu fico, aonde que é o equilíbrio para saber se eu não estou dando um passo maior que a perna na minha atual situação, que ainda não é, assim, a mais abundante, vamos assim dizer. Entendeu? Eu nunca tive problema com dívida, nunca fiquei no vermelho, porque eu sempre fui muito controlada, mas eu percebi que eu guardava dinheiro para emergência, né? E aí eu falei, não, mas eu não quero emergência. Vou ficar guardando dinheiro para arrumar coisa ruim, para ter que gastar o dinheiro? E aí arruma. Eu quero gastar com coisa boa. E eu já consegui me liberar disso. Tanto é que o investimento no curso, eu moro em São Paulo, eu tinha acabado de voltar dia 25 para Porto Seguro de novo, e para vir para cá é mais passagem, mais a inscrição do curso, tudo, mas, assim mesmo, eu resolvi, não, eu vou, né? Lógico que eu tirei das minhas economias, mas só que eu, hoje, sou aposentada, e, assim, desde quando eu trabalhava, qualquer centavo que sair fora daquilo que entra na conta todo mês, eu já acho que estou dando o passo maior que a perna. Vamos supor que eu tenho lá mil reais guardados na poupança e eu ganho 500 reais por mês. Esse mês eu gastei 550 reais em vez de 500. Pronto, já gastei demais. Eu tenho mil reais na poupança, mas eu falo, eu acho que já gastei demais, porque eu tive que entrar na poupança, entendeu? Então, eu estou querendo quebrar racionalmente, eu estou me trabalhando, eu acredito realmente que eu estava fazendo tudo errado, e eu quero fazer certo, mas aí eu fico naquele limite, mas está tudo bem, se eu não posso também, de repente, gastar além dos mil reais que estão na poupança, porque, por enquanto, ainda só entra 500 reais por mês. Essa é a minha dúvida, eu não sei se eu estou me adiantando ou se no curso vai dar uma noção para a gente. Na verdade, não vou falar especificamente sobre isso, não, mas eu posso responder essa pergunta agora. À medida que você limpar as suas crenças e as emoções negativas que você tem, você vai ter cada vez mais sabedoria para lidar com o dinheiro. Isso vai emergir de uma forma mais natural. Você vai saber quando você pode, mesmo ficando devendo um pouquinho, gastar aquilo. Porque uma coisa é você gastar com um sapato, que não vai trazer nenhum retorno para você. Outra coisa é você... Não, vai trazer um retorno, mas não vai trazer um crescimento para a sua vida. Você não vai... Olha, vou investir nesse sapato porque a minha profissão vai crescer. Não vai, né? A não ser que seja para poder visitar o cliente e tal. Mas, normalmente, não é isso. Então, você vai sentir que a sabedoria para lidar com o aspecto financeiro fica mais refinada. E é difícil eu dizer para você se você deve ou não gastar aquilo, porque, às vezes, por exemplo, pode ser que você não tenha... Por exemplo, eu conheço pessoas que pegaram dinheiro emprestado para fazer o Mente Próspera. Eu nunca vou recomendar para uma pessoa que ela faça isso. Ela me perguntar, olha, André, eu estou endividado. O que você acha? Você acha que eu devo pegar dinheiro emprestado para fazer? Eu vou dizer, não, não faça isso. Não faça. Mas, aí, a pessoa fez, ela fez isso e praticou e a vida dela mudou, se transformou. Sabe? Então, quem sou eu para dizer, né? Se aquilo é correto, se aquilo não é. Se ela meteu os pés pelas mãos. Se ela for num consultor financeiro, o cara vai dizer que é um absurdo ela pegar aquele dinheiro e investir nisso. Porque ele vê a matemática da coisa. Ele vê a coisa financeira, estritamente financeira. Olha, você não tem. Então, não faça uma dívida, porque você vai pagar juros, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Não faça isso. Então, tem esse aspecto, né? De que você vai ganhar mais sabedoria para saber quando você pode gastar um pouco mais, mesmo sem ter, porque é um investimento, porque vai retornar para você de alguma forma. E tem esse outro aspecto mais prático, que uma pessoa próspera, ela cuida do financeiro dela. Ela cuida, ela faz um orçamento, ela vai procurar poupar todo mês, sabe? Tem um percentual. Várias pessoas que falam sobre prosperidade falam sobre isso. Poupe 10% no mínimo do que você ganha todo mês. Uma parte já tem que ir separado direto para poupar. Faz uma poupança, faz uma doação também, 10% para poupança, 10% para doação, e se vira com o resto. E se vira com o resto. E aí, ao fazer isso, muitos relatam essa... Que o que vai acontecer é que o financeiro começa a melhorar. Começa a entrar, começa... Porque você está mostrando para o universo que você sabe lidar com o dinheiro, que você merece confiança, que pode vir mais para você, que você sabe investir naquilo. Então, tem esses aspectos, tá? Mas o curso, o meu curso, não toca muito nesses aspectos, porque não é um curso sobre orçamento, sobre como administrar o dinheiro, é um curso sobre como trabalhar as emoções que fazem você gastar além do que você deveria, porque a gente desconta as nossas frustrações também comprando sapato, comprando roupa, enfim, com coisas materiais que não vão, muitas vezes, nos acrescentar em nada. e quais são as emoções e crenças que bloqueiam também você de receber, de você ter mais sucesso, de você cobrar mais caro, de você... Enfim, ter uma vida com mais fluxo financeiro entrando. Tá? Respondi? Respondi mais ou menos e não respondi, mas é isso aí. Ele está sem microfone aqui, aí o pessoal não está ouvindo. Deixa eu chegar aí. Obrigada. Como você orientaria a gente? Eu sei que você não mexe com dinheiro, que não é só para ensinar a gente isso, mas como você orientaria a gente como pessoas prósperas a administrar o nosso dinheiro? Eu não oriento. Esse trem dos 10%... Não, é que eu achei interessante, porque, às vezes, sabe o que acontece? Você não sabe em que investir. Eu sei que tem tesouro direto, tem uma série de coisas, mas em que você faz, no seu caso, para poder conseguir fazer esse dinheiro render? Porque também, se você deixar o dinheiro parado, ele entende que ele não tem valor, não é isso? E aí o que acontece? Quando você começa a abrir a sua mente para essas coisas, aí você vai ter que fazer um outro curso que fala sobre isso, porque nenhum curso vai te dar tudo. Então, o Mente Próspera, se bem que tem um bônus que eu falo no Mente Próspera, que tem lá um consultor financeiro meu que dá algumas dicas sobre isso, mas também não é completo. É um bônus, é uma coisa... Como? É, ele dá umas dicas boas lá, mas não sou eu, eu não sou profissional dessa área, então, eu não sou uma pessoa boa para dar conselho financeiro sobre investimento, porque eu odeio esse tipo de fazer conta, ficar olhando qual é... Eu não gosto de fazer, eu prefiro que uma pessoa me diga, olha, faça assim, 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 eu vou lá e faço. E aí eu sigo o que a pessoa fala. Entende? Então, provavelmente, você vai sentir a necessidade de fazer um curso que fale sobre orçamento, que fale sobre controle de gastos, educação financeira, e aí vai te ajudar. É um complemento à sua educação nesse aspecto financeiro. Passa o microfone ali para trás. Ah, já tem uma pessoa aqui, pode falar. André, ainda sobre aumentar o valor. Eu trabalho com massoterapia e eu sempre cobrei pouco. E a minha terapeuta aí, eu tinha meus problemas lá e ficava nervosa e me coçava e comia, enfim. E aí você vai tentando ver de onde vem e a gente caia sempre nisso. e aí ela falou, você precisa aumentar o seu trabalho e tal. Eu aumentei, mas ainda não é o suficiente, eu ainda não estou feliz. E aí, quando eu aumentei, porque o que eu tenho? Eu tenho medo, na verdade, eu tenho medo de aumentar, porque é mais ou menos o que ela falou, a região que eu trabalho, eu acabo ficando com receio de aumentar e perder as minhas clientes e não vir mais. Mas, mesmo assim, aumentei, mas não aumentei o que eu acho que seria o correto. Faz mais ou menos um mês que eu aumentei. Depois que eu aumentei, eu não tive mais clientes, eu tenho as que continuam, mas não tive novas. Aí eu fico pensando, será que isso é da minha cabeça? É esse meu medo que acaba bloqueando, porque o meu valor continua baixo. E eu queria saber, você acha que pode ser isso? que eu tenho que aumentar o que é justo, o que eu acho justo? Eu acho que, primeiro, você precisa limpar em você esse sentimento de que você não pode aumentar e esse medo que você tem. Aí, depois que você limpa, aí fica mais fácil de você aumentar, porque aí você não vai ficar alimentando essas ideias de que é por isso, as pessoas não estão vindo porque eu aumentei o preço. Vai dar um sentimento de segurança, de que é uma conexão com a abundância. tem gente que pode pagar esse valor e essas pessoas vão chegar até mim. E ponto final. Igual aquela pessoa que eu falei que eu conheci, que morava no interior e cobrava 500 reais a sessão. Ela não tinha uma pessoa indicando para ela os clientes, ela tinha a segurança de que ela poderia cobrar 500 reais e ela cobrava. E as pessoas chegavam até ela. Não foi nenhum conselho que ela recebeu, era uma coisa interna. Em uma cidade pequena, ela cobrava mais do que médico. E vivia com o consultório cheio. Então, você vai sentir isso no seu interior. Limpa essa sensação de que você não pode ou de que você não merece ou de que as pessoas não vão pagar. Investiga no seu passado quais são as situações que você viveu que fazem você ter sentimento de escassez, de que você não pode ou talvez de que não mereça. Vai limpando isso. Aí a segurança vai aumentando. Quando a segurança aumenta, você aumenta o preço. E aí não vem mais dúvida. mesmo que dê uma baixa no começo, que pode acontecer altos e baixos. Eu acredito que, mesmo quando você mantinha um preço mais baixo, tinha época que tinha baixa. Tinha época que não entrava cliente. Não era assim? Sim. Então, aí porque eu aumentei, deixou de entrar cliente, talvez não. Talvez é porque acontece isso mesmo. É uma coisa sazonal, natural no processo. Está certo. Obrigada. Nada. Alguém mais? Vamos fechar aqui a última pergunta, então. Boa tarde, gente. Boa tarde. A pergunta é um pouquinho o que ela... Eu esqueci o nome dela. Janice, ela falou que... Ela deu um exemplo de citar... Ela citou que baixar livros na internet é um empecilho para a gente poder adquirir a prosperidade. Mas, neste curso, você pode enumerar alguma coisa que a gente pode fazer para a mente da gente abrir mais para a prosperidade? Ou o que a gente, às vezes, faz no dia a dia? Igual eu costumo brincar com meus amigos, às vezes, algumas frases do dia a dia mesmo, usando coisas relacionadas à pobreza, mas assim, de brincadeira. e aí, às vezes, no final das contas, a gente acaba puxando aquilo para a gente. Ou acredita. Então, mas o que você acha que você pode enumerar neste curso que a gente possa melhorar isso, abrir mais a mente mesmo para ficar mais próspera? Você está dentro do programa do Mente Próspera? Não, eu sou convidada da Patrícia. Então, por isso que é a pergunta. Isso. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer para aumentar, para expandir a sua mente e crescer a prosperidade na sua vida. E é muita coisa. Então, por exemplo, o programa Mente Próspera tem cinco ou seis módulos falando sobre crenças, emoções e pensamentos que sabotam a prosperidade. Então, é muita coisa. É crença sobre dinheiro, é crença sobre autoestima, sobre economia, sobre sucesso, sobre prosperidade. São muitas situações, muitas, inúmeras. Então, dá para ficar falando aqui o final de semana todo sobre isso. Dá para fazer um curso de muitas e muitas horas falando sobre esse tema. Tudo que a gente vai ver hoje e amanhã são coisas que sabotam a prosperidade aqui, no palco, nos atendimentos. Então, é por isso que é difícil dar uma dica assim. Não, eu sei. É porque, igual, na hora que a Janice falou, a gente até surpreende. Nossa, agora eu vou baixar, mas não, porque, poxa, aquela energia negativa. E a gente nem imagina que alguma coisa tão boba que a gente está usando para conhecimento da gente possa estar atrapalhando uma outra que a gente gostaria de ter muito também. Não só conhecimento, mas prosperidade também. Porque eu acredito que essa coisa da honestidade, ela ajuda a gente a ser próspero. honestidade é o contrário do que as pessoas falam. Ah, fulano, ele é pobre porque ele é honesto. Não, ele é pobre por outras questões, não é porque ele é honesto. Ele tem outros bloqueios e crenças e, por isso, ele não consegue aumentar o patamar dele financeiro. E aí, ele culpa a honestidade como uma desculpa que ele usa porque ele não entende qual é o processo. Ele acha que a honestidade é uma coisa que atrapalha e não atrapalha. Então, ser honesto e ser íntegro é bom para prosperar. Então, baixar a coisa pirata não é uma coisa íntegra. Agora, eu entendi, é mais no sentido da... não do conhecimento, da mentalidade do brasileiro, infelizmente, de... igual a Elzita está comentando, tirar a vantagem mesmo. Exato. Então, às vezes, como eu falei com você, tem coisas que a gente puxa de brincadeira. Então, fica aquilo no inconsciente. Eu até falei isso hoje andando aqui pelo... World Trade Center. Tem muita coisa bonita. Então, a gente fica... Eu sempre falo, nossa, pobre com bom gosto é foda, viu? Então, assim, eu sempre falo isso, gente, pobre com bom gosto é foda. Então, assim, é a coisa que fica e eu quero tirar isso, entendeu? Você vai se policiar mais agora. Eu não quero mais essas brincadeiras. As brincadeiras viram crenças, não é? As brincadeiras são repetidas exaustivamente e viram padrões mentais. E as pessoas têm padrão de se colocar para baixo financeiramente também. Você fala, olha, você está muito bem e tal. A pessoa fala, que nada, estou devendo aqui um bocado, não sei o que. Por que a pessoa fala isso? Olha a carteira dele como está recheada. olha, só tem boleto para pagar. E a pessoa abre assim a carteira. A gente não aceita o elogio, então é complicado. Tem coisa que está enraizada. Que bonita essa roupa, essa coisa que você comprou. Olha, eu dividi em dez vezes, foi parcelado assim, mas ninguém perguntou se a pessoa parcelou ou não. Por que tem que justificar assim? Porque tem sempre que diminuir o valor daquilo que tem. você fala, que coisa bacana que você comprou. Olha, parece que é uma coisa de uma marca famosa, mas eu comprei lá, não sei aonde, foi barato, foi no camelô, foi assim, assim, assim. Hoje a gente comentou sobre isso mesmo, com esses exemplos aí que você está falando. Pois é. É que eu entrei agora numa situação de bico, quando você falou que não sei o que lá, gratuito, tal, não sei o que lá. É que eu moro num condomínio que tem uma biblioteca gratuita. e eu comecei a usar, imagina, há 40 anos, e só faz uns 5 anos que eu comecei a usar, porque na minha casa tem tanto livro, tanto livro, que não tinha mais onde guardar. Aí é que eu falei, não, tem uma biblioteca. Aí você pega e me fala que gratuito, não é isso, é questão dessa forma, de coisa pirata, você pegar. Isso, é. Não, livro, se você emprestar para alguém e dar, você fica sem, é isso que eu estou falando, é diferente do eletrônico, que você comprou, mas se você dá para alguém, você está com a cópia, então você não deu, você multiplicou, você pirateou, você copiou. Agora eu peguei da biblioteca gratuito, lógico, e levou. E vai devolver. Estou liberada, então, Está dentro das regras da sociedade, de que é uma coisa íntegra e que pode fazer. Eu já estava com medo de criar uma crença aqui, limitante, de que não posso pegar livro na biblioteca. Não, pode pegar, pode pegar livro emprestado com um amigo, pode pegar na biblioteca. Exatamente, você tem que pensar que teve uma pessoa que criou aquilo, que merece um pagamento por aquele e-book, por aquela, e quando você pega de graça, essa pessoa não está recebendo, então você está, de alguma forma, ali passando a perna em alguém. E é uma coisa que a gente precisa refletir e ver se faz sentido. Para mim faz sentido, então, eu não acho que vale a pena pegar acesso de curso com alguém, enfim, prefiro, prefiro comprar. eu não acho que vale a pena. E aí,